Eu creio aqui que não seja coluna porque ela é um animal muito jovem, ela é muito jovenzinha, só os animais mais idosos que tem problema na coluna, entendeu? Então provavelmente é alguma doença mesmo, alguma infecção, alguma doença do carrapato, alguma coisa que aconteceu pra lesionar aqui os nervinhos da coluna.